A Avenida Liberdade, que fica situada no centro de Vilhena, sofre modificações de sentido em um dos pontos da via. Quem explica melhor é o secretário municipal de transportes e trânsito, Rócio Aires. Essa via aí se faz necessária mudança, porque somente um trecho ali de aproximadamente quatro quadras, que era mão dupla, e gerava confusão aos motoristas. Desde a rua Jamari, até então a rua Paulo Fornari, ela era mão única. E da Paulo Fornari até a Gonçalves Dias, que é essa que estamos, ela se tornou há uns anos atrás mão dupla. E diante dessa confusão aos motoristas, nós optamos por colocar mão única em todo o trecho. E o próximo passo é a Avenida Barão do Rio Branco, que é essa mais embaixo ali, também padronizar ela. É uma questão de organização de trânsito. Para os motoristas se habituarem às alterações, a Centran irá orientar os condutores sobre as modificações, apenas nos primeiros dias de maio. Fizemos toda a sinalização, ela está toda sinalizada já. Estamos orientando, tem equipe nossa de manhã, estão vindo para cá toda manhã orientando. Ninguém vai ser multado, vai ser só uma questão de readaptação. A partir do dia 12 do mês que vem, que aí passa a valer, aí sim, quem entrar na contramão será autuado. A partir do dia 12 do mês que vem, que aí passa a valer, aí sim, quem entrar na contramão será autuado.